Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Liga da Justiça Odisseia, volume 3, certo? Publicação da editora paninha aí do ano de 2020 ainda, novembro de 2020, o Gibi, certo? Com preço de capa de R$ 22,90. Esse terceiro volume aqui, que começou sendo, dessa série, né? Que começou sendo escrita no primeiro volume pelo Joshua Williamson, certo? Mas que desde o volume anterior, o volume 2, né? Tem ele aqui, tá sendo escrito pelo Dan Abnett, certo? Que já esteve na Marvel e tá fazendo um trabalho consideravelmente melhor do que o Joshua Williamson fez no primeiro volume. Todos esses volumes tem no canal, certo? Eu vou botar o link na descrição, o link do volume anterior, do 2, e pelo 2 vocês podem chegar pro 1 caso tenham interesse, certo? E aqui nesse Gibi, né? Após a edição anterior, onde o Ciborgue, Estelar e Azrael, né? Eles foram dominados por Darkseid, certo? Por Darkseid, e se tornaram agentes dele. Enquanto a Jéssica, né? Em uma missão suicida, ela se encontra morta, né? Ela morreu nas mãos de Darkseid, né? O que deixou... Eu falo Darkseid, mas o certo é Darkseid. Então pode haver mudança de pronúncia ao longo do Gibi. Só que ela volta, né? Lógico, né? Ela volta aqui, imediatamente após o acontecido, né? Que deixou todo mundo... Quando eu li a segunda edição, o final foi excelente. Eu fiquei empolgadaço pra ler essa terceira, certo? E aqui estamos com o Gibi, onde a Jéssica Cruz tem seu lugar que merece o papel de heroína. Eu acho que o Dan Abnett percebeu que o Ciborgue, a Estelar e Azrael são péssimos protagonistas. E o protagonista da série era a mesma Jéssica Cruz. Era a Lanterna Verde e botou ela nos holofotes e ele fez um excelente trabalho, certo? E aqui nessa edição a gente tem a volta dela e ao redor dela se forma uma estranha unidade que deseja perseguir Darkseid em seu sepulcório, né? É uma nave do Sepultura, ele diz um sepulcório, certo? Para o destruir, né? Criar uma ameaça a todo o universo, né? Um homem se autodenominando oculto, né? O que fica o tempo todo oculto, esse cara aqui. A técnica é Zamorana ou Zamoriana, né? Me corrijam aí. Arla Hax, né? A irmã da Estelar, né? A Estrela Negra que era tragada junto com a Jéssica Cruz, né? E o Lanterna Vermelha, o Dexter, né? O gato aqui, né? Irado, injuriado como sempre. Aí forma essa estranha... Esse estranho grupo, essa estranha patota que vão atrás de Darkseid. Cara, o Abnett, ele consegue, né? Fazer um gibi orgânico, né? A partir daqui vai ser revelada a identidade do oculto. Caso não tenha interesse e queira ler o gibi, atenção para spoilers adiante, certo? E ainda surge esse ser aqui, né? Esse ser Brutamontes que é um escatom. Que é uma energia que vai atrás dos novos deuses ou do pessoal de Apokolips. Certo? O Abnett consegue fazer um gibi orgânico, como eu dizia. Os personagens dele têm ações e personalidades claras, né? Ou ainda a se revelar, né? Mas com algumas dicas ao longo do gibi. É como se as bobagens do Scott Snyder quisessem o tempo todo invadir o gibi. E o Abnett habilmente não deixa. Como, por exemplo, esse gibi está ligado a Ano dos Vilões e frequentemente fica aparecendo o sinal daquela saga que não se concluiu, né? Como vocês podem ver pelo vídeo. Eu vou deixar também o link do final de Ano dos Vilões, que é uma verdadeira merda, né? E é um gancho para essa nova série do Scott Snyder. É Metal 2, alguma coisa assim, né? É o metal do Heavy Metal que vai invadir a DC, certo? Então é isso. Aí o cara está querendo fazer uma história boa e o Scott Snyder fica o tempo todo atrapalhando. Porque, tipo, ele criou uma nova... um novo problema cósmico aí, perpétuo, que veio da Mulher da Fonte, né? Aí Darkseid foi meio que deixado de lado. Aí, enquanto isso, enquanto o Scott Snyder está fazendo suas bobagens, o Dan Abner faz um gibi excelente, certo? De ação, de aventura, tem intenção, tem drama, tem tudo que você possa imaginar. Na arte, a gente tem aqui, quem está tendo esse capítulo é o Cliff Richards, que faz um excelente trabalho de deixar a Jéssica mais pé no chão. Enquanto o Will Conrad, né? Que também é um excelente artista, ele faz um excelente trabalho de colocar os melhores ângulos para aparecer a bunda da Jéssica, né? Que eu acho muito bom, certo? A Jéssica Cruz é a personagem do ano, né? O único que não faz um trabalho muito bom, eu achei, foi o Chris Cross. O Chris Cross, ele desenhou muito bem a Liga da Justiça por um tempo, aí ele desenha só um capítulo, né? Que é esse aqui. Eu acho que ele ficou bem aquém, né? Das expectativas, mas ainda assim não está ruim, né? Como vocês estão vendo aí, está bem legal. Cara, esse aqui é o melhor gibi da Liga da Justiça sendo publicado no momento, certo? Sem medo de ser feliz. Leiam que vale muito a pena. Concordam, discordam. Dê o que acharam nos comentários. Se inscrevam no canal, apertem as notificações. Obrigado a todos e... Terminando de mostrar as capas, variantes. Obrigado a todos e... Saudações! E aí, eu vou deixar o link. 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 A CIDADE NO BRASIL